Em Francisco Beltrão, praticamente todo efetivo do 21º Batalhão de Polícia Militar esteve nas ruas para garantir a ordem e também uma eleição mais tranquila neste domingo. Quem está ao meu lado é o subcomandante do 21º Batalhão, o Major Goldoni. Seja bem-vindo à nossa programação. Major, como foi feito esse policiamento em Francisco Beltrão e também nos municípios atendidos pelo batalhão? Nós intensificamos o policiamento não só aqui na sede do 21º Batalhão, que é Francisco Beltrão, mas também nos 27 municípios que compõem toda a nossa área. Praticamente todo o efetivo nosso foi composto em serviço. Quem estava de escala extra ou de férias foi cassado, suspensa as folgas e trazido para o serviço. Tivemos uma certa tranquilidade nesse dia de eleição. Graças a Deus, acho que o policiamento também, o apoio recebi tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, também ajudou muito nessa parte. Em relação à prática de crimes eleitorais, vocês tiveram alguma ocorrência registrada? Sim, tivemos algumas ocorrências, principalmente na parte do interior do município. A questão também na região de Enéas Marques, onde foi preso lá, parece que um candidato a vereador. Tivemos uma situação também durante a madrugada aqui, mas nada de muito grave.